Os homens ricos de Ribeirão Preto e até mesmo o poder público a investirem em teatros e produção cultural. Num dado momento, a cidade chegou até ao mesmo tempo, cinco teatros funcionando. Bom, dentro desse contexto de efervescência cultural, social, vivido principalmente no cenário urbano, a gente tem aí a fundação de várias instituições, de vários espaços de sociabilidade, como as praças principais, as mais antigas de Ribeirão Preto, estádios de futebol e também o Teatro Carlos Gomes. O Teatro Carlos Gomes, que era o maior, o mais importante, que era o que recebia grandes espetáculos, as companhias de ópera estrangeiras que vinham se apresentar aqui. Então, o Carlos Gomes, eu diria que era um espaço não exclusivo, mas bastante reservado às elites. Não existia por perto nenhum outro teatro tão grande na época e o projeto é do Ramos de Azevedo, arquiteto de Campinas. Então, é um teatro que tem uma grandiosidade na própria composição arquitetônica. O Ramos de Azevedo se inspirou nos teatros italianos. Naquele momento, teatro não tinha só as características que tem hoje. Eles funcionavam um pouco como cinema, um pouco como teatro, um pouco como espetáculo musical. Então, predominavam os espetáculos de variedades. O teatro, ele representa, de certa maneira, todo esse ideal vivido pela elite ribeirão-pretana de tentar, em sua cidade, estabelecer um padrão cultural tido como civilizado, como tido associado ao progresso, considerado de bom gosto. A vivência do teatro traduz esse anseio, essa busca por parte dessa elite ribeirão-pretana. A música também recebeu atenção especial e as praças eram palco para as apresentações de bandas. Todo ano, a prefeitura fazia uma espécie de licitação, de concurso, para ver quem é que ia tocar durante um determinado período na praça, no coreto da praça. E aí, então, as bandas, que já eram constituídas na cidade, elas disputavam isso e todo dia, elas acabavam recebendo uma subvenção da prefeitura para todo dia se apresentarem no coreto da praça. E o coreto musical, ele, todo final de semana, você tinha música, aqueles músicos antigos, tocando o seu violino, tocando a sua sanfona, o seu violão. Isso perdurou por muitos e muitos e muitos anos. Isso realmente também faz parte da nossa história. Mas o foco mesmo, o lugar da diversão, era o footing no quarteirão da Única. Então, as moças, elas passavam, elas ficavam andando para baixo, para cima, elas iam até a Única, retornavam e até o pinguim retornavam e faziam isso, para baixo e para cima. Os homens ficavam parados. Ficavam os rapazes parados no meio fio da rua e as moças desfilavam saindo do teatro Pedro II, subindo pela Álvares Cabral até o Cine São Paulo. Pegava do Cine São Paulo, descia até a esquina do Pinguim 1 e às vezes nós chegávamos até na Praça 15 e fazia a volta na Fonte Luminosa. Ali, eu fazia uma meia-volta e fazia o mesmo retorno e assim ficava durante duas, três horas. Os rapazes paquerando, elas também paquerando e dali saiam muitos namoros, saiam até casamento. Então, as moças passeavam lá, conheciam os namorados e os maridos lá. Aconteceu isso comigo, conheci meu falecido marido lá, fazendo o footing ali. Até que um dia, do outro lado da rua, eles colocaram alguns cartazes. Então, assim, moça feia e sem graça passa pro lado de lá. Isso bastou pra sumir todas elas, desapareceram do local. Foi por causa desse cartaz, criticando, fazendo brincadeira de moça feia, moça isa. E ali acabou com o footing daquele pedaço. Mas a busca pela modernidade estabeleceu condições desiguais de convivência social. Ao mesmo tempo que as cidades crescem, elas se tornam sinônimo de desenvolvimento, de progresso, de bem-estar, essas cidades começam a apresentar uma distinção entre os grupos que habitam, entre as classes que habitam, muito mais contundente. Durante toda a primeira metade do século XX, e até hoje, mas, principalmente nesse período, você tinha a busca da transformação da sociedade num ideal europeu, então, eurocêntrico, porque era uma idealização do que era a Europa. E, a partir desse ideal, se construía a ideia de higienização, modernidade, de beleza, e a população negra era colocada como o avesso desses três princípios. Para essa elite cafieira e prestadora de serviço que vive na área central, tem para se beneficiar e para o seu lazer. Enquanto que, para a população trabalhadora, carente, mão de obra, ex-escrava, ela vive numa situação em que os equipamentos que existem são equipamentos tidos, pela perspectiva médico-sanitária, como perigosos por conta da preocupação com a transmissão de doenças, enfim. Os pobres, eles não têm condição de seguir à risca os modelos prescritos pelas autoridades públicas. Eles não têm condição de manter uma casa segundo os ditames das autoridades públicas. O respeito a todas as normas que as autoridades públicas impõem a eles. Então, esses pobres se veem obrigados a viver nas regiões mais periféricas, onde essas leis são um pouco menos respeitadas. Então, a gente vê que essa preocupação racional com o espaço urbano, ela embute uma exclusão social fortíssima. No centro da cidade é onde estão os cafés, as confeitarias, os teatros, e na periferia é onde estão os cemitérios, os leprosários. Então, ali, abaixo da Praça XV, na Rua Duque de Caxias, os negros ficavam. E se você pensar abaixo, ou penso abaixo no sentido do Córrego do Retiro, onde você tem, além do Córrego do Retiro, para fora do Quadrilátero Central, que é marcado pelo Córrego do Retiro Saudoso, pelo Córrego do Ribeirão, para além do Quadrilátero Central, você tinha as populações onde, os espaços onde as populações negras poderiam, eram permitidas essas populações ficarem. No auge da produção cafeeira, a Igreja Católica propôs a construção de uma nova matriz, que, ao lado da Praça XV e seus monumentos, é ainda hoje o símbolo mais representativo do centro da cidade. A construção da Catedral de Ribeirão Preto, ela começa na realidade enquanto capela e depois matriz de São Sebastião, no século XIX, na segunda metade do século XIX. Este templo não é o primeiro templo de Ribeirão Preto. Antes desse, nós tivemos outros templos, e o principal foi na Praça XV, que foi demolido em 1905, quando, então, já estavam sendo lançados os alicerces para a construção desta Catedral, ainda a matriz de São Sebastião. Em 1909, quando chegou Dom Alberto, que é o primeiro bispo de Ribeirão Preto, ele, então, deu um impulso à obra que veio se transformar na Catedral de Ribeirão Preto. Quando Dom Alberto chegou, o templo, no início, ele começou a contratar pintores e artistas, dentre eles, Benedito Calixto, para quem ele fez as seis telas que contam a vida de São Sebastião. As telas representam mais do que apenas a vida de São Sebastião. Elas são obras de arte e que, entre outras coisas, deveriam inspirar os fiéis para o processo de evangelização, de conversão e evangelização. Os vitrais também eram outro instrumento de evangelização, uma vez que a grande maioria da população era analfabeta, e, por isso, o vitral, ao lado das pinturas, significava as formas que você poderia usar, contando a vida dos santos e outros elementos da igreja para o processo de evangelização. E no inconstante mercado econômico do Brasil e do mundo, o café deixou de ser o principal produto comercial da cidade, que, forte pela sua diversidade de negócios, encontrou outros caminhos. A construção de um edifício em tempos que, para muitos, eram de crise marcou a história do centro da cidade de Ribeirão Preto. O edifício de Ederixen, por exemplo, era da década de 30, e foi, na verdade, o primeiro shopping vertical que nós tivemos aqui no interior de São Paulo. O de Ederixen virou um marco, porque é o primeiro edifício com mais de três movimentos na cidade. Isso, para a época, era um diferencial enorme, com certeza, com uma influência grande da Europa, mas isso trouxe para a cidade um avanço enorme, que muitas vezes nem é notado com essa conotação, mas que ele continua sendo, porque as características continuam. É interessante como o Ribeirão Preto, nesse momento, o empresariado lança a mão de iniciativas que, para aquele momento, ainda é muito pouco comum, sobretudo para o interior do país. Ele é o símbolo da modernidade de Ribeirão Preto, e ele concilia muito bem as funções de comércio, residência, prestação de serviço. E é um edifício que propõe um novo modo de vida. Sr. Bruno Galuti não é um contador de histórias, mas um dos personagens principais. Seu pai, imigrante italiano, foi um dos primeiros administradores do grande hotel. Meu pai, em Ribeirão Preto, veio em 1937, que foi inaugurado o hotel. teve um sucesso estrondoso, porque era o primeiro hotel do interior do estado. Eram os cinco estrelas da época, com todos os recursos. Naturalmente, não tinha os recursos que tinham lá todo. Era um hotel, mas era completo nos recursos da época. Veio, combinou com o dia de Lixen, no antigo banco construtor, o aluguel do quinto e sexto andar do hotel. Os hóspedes gostavam muito da administração de meu pai. Tinha sempre novos. Hospedava pessoas ilustres, artistas. Procópio Ferreira, Guilmar Novaes, a pianista, a Madalena Tavia Ferreira. Todos os grandes artistas da época foram hóspedes aqui no hotel. O Demas de Barros vinha sempre aqui, porque o partido dele aqui era forte. O Getúlio, que se hospedou também aqui. Ministros, governadores, Fernando Costa. Ele lembra até o número do quarto em que se hospedou o presidente Getúlio Vargas. Ficou hospedado no apartamento 516. Aquele apartamento que eu mostrei, que era da esquina, era a suíte de luxo do hotel. Eu me lembro, vinha as meninas aí, pedir se deixava dar uma volta do elevador. Lógico que eu deixava. acompanhava tão bem. O restaurante era ótimo. Acho que nenhum dos restaurantes de Ribeirão se comia tão bem como se comia comida variada. os chefes vinham todos de São Paulo. Um dos chefes, o primeiro, tinha sido funcionário de meu pai já em outros hotéis. O alfaiate Walter Feloni e o dentista Darcy Gabarra alugaram salas no prédio quando ele ainda era propriedade do seu construtor, Antônio Dedericksen. Com o consultório de 48 até agora. Eu me formei em 47, 48 eu trabalhei um ano e meio no consultório do meu irmão que eu já trabalhava à noite como dentista sem ser formado e depois montei o consultório do lado de lá onde era o partido integralista. Aí esta sala vagou. Era uma, duas, três salas. Eu cheguei aqui para o centro da cidade foi em 1945. Não tinha outro prédio aqui. No interior não tinha nenhum prédio de mais de dois pavimentos. Esse prédio aqui foi muito, foi muito disputado aqui na época quando tinha as salas aqui. Não era como hoje que tem bastante salas aí, às vezes tem algumas salas para alugar ainda. Mas naquela época não, naquela época era totalmente habitado aqui. Tinha cinco irmãos inquilinos aqui. tinha dentista, médico, tinha quatro dentistas e um médico. Eram cinco aqui. Eu chegava a fazer numa base de oito, nove, dez ternos por mês. Cheguei num mês de dezembro aqui. Eu me recordo que eu fiz umas oitenta calças ternos. Eu tinha quatro pessoas trabalhando aqui comigo e tinha mais umas quatro, cinco calceiras para fora que eu dava serviço. A minha vida foi como dentista. Eu nunca fiz outra coisa. Aqui nesse prédio eu atendi muita gente, atendia muito pobre, atendia funcionário. Olha, eu sinto muito, mas muito mesmo sair daqui. Meu pai administrou o hotel de 1956 a 1969. Nós entramos no hotel, estava assim em situação precária. Meus pais tiveram que recomeçar com muito cuidado, procurar reformar, ajeitar mais a estrutura, sem prejudicar toda aquela riqueza arquitetônica. Minha mãe tinha muita essa preocupação, é um prédio muito bonito. Enfim, ela conseguiu manter aquela beleza do hotel, mas achou melhor transformar ali num tipo de um pensionato também. Da mesma época surge o teatro Pedro II e o Quarteirão Paulista se faz identidade patrimonial de uma época que se mantém preservada na arquitetura e na memória. O Quarteirão Paulista tem, além da importância arquitetônica, o teatro projetado por um profissional muito importante, que é o Hipólito Pujol. O Pedro II e todo o Quarteirão Paulista mantém a estética do ecletismo. O general Osório, Álvares Cabral, ou seja, o Quarteirão Paulista em si, era um máximo do charme, da elegância. Não existia um outro ponte, um outro foco comercial em Ribeirão que não fosse ali. Então, tudo afluía para ali. Era muito bonito. O Quarteirão Paulista era assim. Todos falavam no Quarteirão Paulista porque realmente era lindo. Aquele Palace Hotel tinha jantar. O salão de bairro que tinha lá era maravilhoso. No Palace tinha brincadeira do Jan Sánchez. Ele era muito bonito. Agora, o Pedrão era uma magia, quer dizer, concreto e mágico. Tinha uma bomboniere debaixo do Pedro II que eram os italianos. E eram uns caramelos coloridos em forma de amêndoa assim. E aqueles vidros grandes cada vidro de uma coisa. Era a maior delícia, né? A gente comprava 20 centavos a primeira. E põe a no saquinha e comprava surtido. Uma delícia. Embaixo do Pedro II havia a chamada caverna que a gente frequentava a caverna. E o que era a caverna? A caverna era um local onde se fazia carnaval, onde se fazia algumas coisas e era um local de frequência mais pesada. Eu cresci ouvindo assim. Ó, moça recatada, que era assim que falava, né? Moça recatada não entra na caverna. E a caverna funcionava principalmente como um grande salão pra se jogar snooker. Mas como eu era criança, eu tinha uma curiosidade muito grande o que que tinha pra dentro daquela boca enorme do capeta, porque que que era? Não tem as duas entradas do pedrão, as principais assim, aqueles portões. No portão, que é mais próximo do pinguim, hoje, que é hoje o pinguim, não era? Ali perto do pinguim, tinha a boca, imagina um painel enorme pintado um capeta, e o portão era a boca do capeta. Do outro lado, era o rei Momo, com a boca do rei Momo aberta, então as pessoas entravam por ali. Um passeio pelo centro de Ribeirão Preto e, de repente, estamos dentro da história da cidade. Se a gente passar bem devagar pelo centro da cidade e olhar pra além das placas das lojas, dos outdoors, de todo tipo de poluição visual que tem num primeiro olhar, que a gente percebe pelo primeiro olhar, por trás a gente ainda vai ver essas características dos prédios mais antigos. Cada corredor, cada rua, cada pessoa, lugares como a única. A única era um ponto tradicional, um ponto tradicional, é um ponto que até hoje ele se mantém, era o ponto, talvez, o ponto mais conhecido de Ribeirão Preto. A esquerda única onde a gente faz campanha política, onde a gente faz todas as recomendações que eu tenho dos maiores movimentos, direto a já, e tudo, era aqui na esquina da única. Tudo que se ia fazer na esquina da única. Ali conviviam corretores, conviviam bicheiros, conviviam até os vagabundos, tinha muita convivência ali, era muito, extremamente tradicional, é até hoje. A antiga casa da Sinha Junqueira, o palacete do prefeito Camilo de Matos, o prédio do clube recreativo, hoje, museu de arte. O prédio da recreativa a gente frequentava, também, ali era recreativa. Ali havia bailes, reuniões festivas, sempre, todos os finais de semana, principalmente, no carnaval. O Palácio Rio Branco, a Casa de Câmara e Cadeia. O centro da Esplanada, que já foi palco de paradas e atos públicos, é hoje o cenário da cultura. Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro Todo dia sem você saber Na época da juventude era muito comum grandes discursos, grandes políticos famosos, como foi Juscelino Kubitschek, como foi Ademar de Barros, que esteve em Ribeirão Preto diversas vezes. E esses eventos eram feitos, geralmente, na Esplanada do Pedro II. O centro da cidade, para mim, é o core da cidade, é o coração da cidade. Para mim, o centro da cidade continua sendo a Praça 15 de Novembro. A Praça 15 de Novembro é a cara de Ribeirão Preto. Eu sou do centro, eu mudei para Ribeirão Preto em 1975, fui morar na Rua General. do centro da cidade, e aos Obrigado.